Pessoal, então vamos dar continuidade ao que nós comentamos sobre a insuficiência respiratória aguda e agora nós vamos demonstrar aqui os dispositivos que podem ser utilizados para oferta da oxigênio-terapia. Então, um dos primeiros dispositivos, o que vocês conhecem, todos conhecem, é o catéter de oxigênio, que é esse catéterzinho aqui, tá? Então, esse catéter para fazer a medida é no lóbulo da orelha, a ponta do nariz. Essa medida é o que será introduzido na narina do paciente, tá? E aí eu vou, então, afixar o catéter. O que é importante desse catéter? É recomendável que ele seja trocado a cada seis horas que ele intercale a narina. Tá? Por quê? Porque o oxigênio, ele é um gás e ele pode lesionar, então, a narina do paciente. E a cada 24 horas, eu vou substituir esse catéter por um novo catéter, tá? Depende muito do protocolo da insuficiência. O outro catéter é o catéter nasal, tipo óculos. Esse daqui também é bastante conhecido por todos, né? Então, esse catéter, ele é mais confortável para o paciente. Então, eu posso utilizar o catéter colocando pela parte anterior do paciente. Ou eu posso colocar ele, então, aqui atrás da cabeça do paciente. E conectar nesse sentido. O catéter de oxigênio, pelos protocolos, é possível, então, ofertar aí em torno de 3 a 4 litros de oxigênio via catéter. Para além disso, é recomendável outros dispositivos. E aí nós temos, então, né? Quando eu preciso de um aporte maior de oxigênio, nós temos as máscaras. Essa primeira máscara é a máscara de Venturi, tá? Essa máscara, ela tem vários encaixes, tá? Com cores diferenciadas. Então, para cada cor é uma concentração de oxigênio. Então, por exemplo, aqui se nós pegarmos essa cor, que é a cor laranja, ela consegue me dar um aporte de até 50% de oxigênio a 10 litros por minuto. Então, se eu conectar essa parte, o latex, a 10 litros por minuto, eu tenho aí uma concentração de 50%. É interessante que se nós olharmos, se vocês se perguntarem, mas como que ela dá esse aporte de 50%? Se nós olharmos lá dentro da máscara, desse dispositivo, vocês vão visualizar a diferença da abertura. É essa abertura que ela vai conseguir fazer com que o fluxo do oxigênio passe por aqui. E aí, como eu sei quanto é a concentração, dependendo da cor. Eu vou visualizar, então, aqui na parte posterior da máscara. Então, se nós olharmos bem aqui em cima, terá ali 50% e logo abaixo vai estar me dizendo quantos litros eu preciso colocar para obter essa porcentagem. A mesma coisa equivale para as outras. Ó, 40% eu preciso colocar, então, 8 litros por minuto de oxigênio. Mas agora eu preciso de uma concentração um pouco maior. Aqui eu consegui até 50%. O paciente, ele continua desaturando, ele não está saturando muito bem. Então, nós precisamos de uma concentração maior. E para uma concentração maior, eu tenho, então, a máscara que é aqui conhecida como máscara de reservatório, né? Ou a de não reinalação. Essa máscara, eu consigo uma concentração maior do que a máscara de Venturi. Essa máscara tem alguns dispositivos que são os diafragmas, tá? Esse diafragma aqui e o diafragma na lateral. Tirei o diafragma. Essa máscara aqui, o que é importante observarmos antes de colocarmos ela no paciente? É necessário que eu conecte ela no oxigênio e que esse reservatório, ele já esteja inflado com oxigênio. Ele não pode estar colabado. Quando ele estiver a bolsinha cheia, é o momento, então, que eu vou colocar na face do paciente. Como funciona esse diafragma? Esse diafragma, quando o paciente vai fazer a inspiração, o que ocorre? Ele vai soltar e o paciente consegue, então, puxar o oxigênio que está na bolsinha. Quando ele faz a expiração, esse diafragma, ele vai colabar e o paciente, então, ele consegue eliminar o CO2 pelas laterais. Então, por isso, é importante sempre observar a presença desse diafragma aqui, tá? Existem algumas recomendações de que não é necessário no transporte ou que não é necessário eu conectar essa bolsinha num umidificador com água. Por quê? Porque a própria ventilação do paciente, ela vai aquecer e umidificar esse reservatório. Mas aí vai muito da rotina da tua instituição. Então, sempre observem a rotina da instituição antes de utilizar essa máscara. Outro detalhe dessa máscara é que ela não é recomendável utilizar ela em paciente com DPOC. Por quê? Porque ele é um retentor de CO2, então, ele pode se intoxicar, né? Então, não é recomendável que o paciente com DPOC utilize. Quando eu tenho um paciente com DPOC, eu vou utilizar a Deventure. Essa máscara aqui também, ela está sendo muito utilizada para paciente com COVID, porque os pacientes com COVID, eles não toleram muito bem a ventilação não invasiva. Então, nesses casos, se utiliza essa máscara aqui. Entretanto, o paciente não suportou, não tolerou e é necessário fazer uma intubação. Então, primeiramente, se utiliza a bolsa, valva, máscara, para poder fazer a ventilação de resgate nesse paciente. Obviamente, primeiramente, eu vou conectar essa bolsa, valva, máscara na fonte de oxigênio, para depois, então, eu levar até o paciente. Observando que a máscara precisa estar bem acoplada na face do paciente, pegando a boca e a narina, eu vou vedar toda essa parte e vou fazer, então, a elevação aqui da mandíbula para que eu possa ventilar o paciente. Outro fato importante é que nós precisamos respeitar, ela não é uma ventilação rápida, tá? Eu preciso respeitar em torno de seis segundos para que eu repita a próxima ventilação. E tentar manter, então, uma frequência de dez a doze movimentos por minuto, tá? Não é eu vir aqui e hiperventilar o paciente. Ainda, lembrando que esse dispositivo, ele não é ambu, ambu é marca, ele é bolsa, valva, alva, máscara, tá? Isso é muito importante, a gente não ambuza o paciente, ambuzar não é verbo, né? E aí, então, posterior a isso, o paciente, ele terá que ser entubado, né? Então, a outra forma de ofertar oxigênio é via tubo, oro-traquial ou traqueostomia. No caso da emergência, né, no atendimento, é o tubo, que é o mais utilizado. Então, para fazer a intubação, né, será aberto o tubo, será exposto somente a parte superior. Vou tirar o cuff e vou testar o cuff. Aqui eu estou colocando dez ml de ar para que eu possa testar o cuff aqui embaixo, tá? E aí, como eu sei quanto de ar está aqui dentro, qual a pressão? Eu vou estar utilizando o cuffômetro, que é esse aparelhozinho aqui, que ele vai medir em centímetros de água quanto de pressão eu tenho aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar essa parte, obviamente que aqui eu só estou demonstrando, tá? Esse tubo não é o tubo que a gente vai estar utilizando no paciente. Aqui eu só estou fazendo a demonstração do dispositivo e não a técnica da intubação. Então, aqui eu estou acoplando o cuffômetro, olha aqui, e eu tenho aqui uma pressão de, ela foi em 50, agora ela baixou para 40. 40. 40 não é uma pressão ideal para ficar na traqueia do paciente. Por quê? Porque pode lesionar a traqueia do paciente. O recomendável é que fique entre 20 e 30, que é a pressão que o sangue exerce nos pequenos capilares da traqueia. Então, nesse lado vermelhinho, eu posso retirar aqui e deixar em 30, tá? Esse é o recomendável para que fique a pressão dentro do cuff. Aí vocês vão me dizer, ok, mas na atenção primária nós não temos o aparelho fômetro. Então, lembrando que lá será um atendimento emergencial e que posteriormente esse paciente vai para a atenção terciária, ele vai ser encaminhado para a UPA ou será encaminhado para o hospital. Quando ele chegar lá é que será feito essa parte. E aqui no momento da emergência eu vou colocar em torno de 9 a 8 ml para que eu possa ter mais ou menos uma pressão adequada, ok? Lembrando também, pessoal, no momento em que eu fiz a verificação do cuff que ele está aqui dentro ainda, tá? Eu não retirei ele dentro do envólucro, eu apenas fiz o teste, né? Ali eu só abri para que vocês pudessem visualizar ele adequadamente. Fiz o teste, retirei o ar. Aqui. E eu vou então alcançar para o médico, tá? Esse tubo aqui para que ele possa fazer a intubação. É recomendável que vocês deixem uma compressa estéreo, tá? Ao lado do paciente. Para que essa compressa estéreo? Para que possa ser colocado o larinho, tá? Aqui. E vocês irão alcançar o tubo ainda estéreo nesse sentido. Sempre é recomendável essa compressa estéreo a fim de evitar, né? O máximo que a gente puder evitar algumas infecções e contaminação. Agora vamos demonstrar o atendimento a um paciente em parada cardiorrespiratória. Através da abordagem primária, utilizando a cadeia de sobrevivência e o minimônio CEB do protocolo da Associação Americana de Cardiologia 2015-2020. Com cinco passos para a avaliação inicial, a primeira regra é priorizar a segurança do socorista e a segurança do local. Após verificar se o local está seguro e se há segurança para o socorista, cheque-se a responsabilidade do paciente. Senhor, senhor, senhor pode me ouvir? Após, cheque-se a respiração. Observar o tórax da vítima em busca de movimentos de elevação torácica, que sejam compatíveis a uma respiração eficaz. Após, cheque-se o pulso central. Na terra caráxica, tanto esquerda quanto direito. Verificando que não há movimento respiratório e não há custo central, chama-se ajuda, que pode ser de uma pessoa próxima ou ligando diretamente para o SAMU 192, chamando-se o suporte avançado. Iniciando, assim, o protocolo de LCP. O socorista deve se posicionar ao lado, preferencialmente ao lado direito do paciente. Lembrando que o paciente deve estar sempre em superfície rígida. Se localiza o externo. Dois dedos acima do apêndice chifoide. Posicionar a mão, a região hipotenar no tórax da vítima. Posicionando a outra mão por cima da primeira, entrelaçando os dedos. Posicionando sempre cotovelos e ombros de forma reta. Sempre tendo os dedos. Aplicando compressões fortes e rápidas. Lembrando que para que a massagem seja totalmente efetiva, deve-se comprimir 5 cm por 2 horas, dando sempre tempo do retorno do mesmo. Deve ser feita a contagem de 1 a 30. Para que após sejam feitas as ventilações. Dando continuidade então no CAB, vamos falar do A, que é a abertura de vias aéreas. É a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Lembrando que o paciente, quando tiver suspeita de eleição cervical, não pode fazer a hiperextensão do pescoço, apenas a elevação da mandíbula. O B, que é as ventilações. A gente pode fazer então de 3 formas. O boca a boca, com o dispositivo válvula máscara e com o dispositivo bolsa válvula máscara. Então, o boca a boca ele não está indicado, mas se for fazer, então temos que fazer a abertura da via aérea, com a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Vedar 100% a boca do paciente e com a boca do soporista. Ou instruir a narina do paciente para evitar o refluxo do ar. E aplicar as ventilações observando a elevação do toque. O outro método é com o dispositivo válvula máscara, que a gente tem que acoplar no rosto da vítima, de forma a redar 100%, ou dentro da boca do paciente. Abrir a VAR com a manobra de inclinação do queixo, com elevação. E aplicar a incentivação. Observando a elevação do toque. A outra maneira, então, é com a bolsa válvula máscara. O soporista deve posicionar a máscara no rosto da vítima, de forma a redar 100%, a boca e o nariz, para não permitir o escape pelas laterais da máscara. Deve utilizar a técnica do C, que segura a máscara contra o rosto do paciente, e o E, embaixo do queixo. Abrir a VAR com a inclinação da cabeça, com elevação do queixo, e aplicar as ventilações observando a elevação do toque. A gente vai repetir esses ciclos, dois ciclos, cinco ciclos, ou dois minutos, até a chegada do Serviço Avançado de Vida, SAMU, e dar continuidade ao atendimento. A gente vai repetir esses ciclos,